O Brasil reafirmou hoje a sua posição de buscar uma solução pacífica para o conflito na Síria. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, comentou a situação no país árabe, que desde 2011 convive com confrontos entre grupos de oposição e o regime do presidente Bachar al-Assad. Segundo a Organização das Nações Unidas, o conflito já matou 100 mil pessoas e levou 2 milhões de sírios a buscar refúgio em países vizinhos, como a Jordânia e a Turquia. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro aguarda uma solução negociada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para evitar o uso de força militar contra a Síria. E a hora também de abandonar qualquer plano de intervenção militar estrangeira, que só agravaria a situação. Segundo o ministro, o governo brasileiro também acolheu com satisfação a decisão da Síria de aderir à Convenção de Proibição ao uso de armas químicas. Especialistas da ONU já confirmaram o uso do gás letal na Síria no mês passado. O Brasil é favorável à realização de uma nova convenção para debater meios de se encontrar uma solução política para o conflito. O ministro das Relações Exteriores ainda defendeu o fim do fluxo de armas convencionais vindas de outros países para a Síria, para, por fim, a violência que já matou mais de 100 mil pessoas naquele país e levou outros 2 milhões de sírios a buscar refúgio em outras nações. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, aponta o aumento das violações aos direitos humanos e ao direito internacional humanitário nos últimos meses. Por isso, o ministro Luiz Alberto Figueiredo espera que o Conselho de Segurança da ONU saia do imobilismo e assuma suas responsabilidades. O Conselho de Segurança deve ter um papel central na busca de uma solução diplomática que leve a que um processo liderado pelos próprios sírios atenda às legítimas aspirações do povo sírio por paz, liberdade e prosperidade.